Não dá para escolher. Não dá para escolher caraças. Não dá para escolhêêêêêêê! Meu deus, mas aquele cabelo não dá para escolher. Vem podre, vem pedre. Olá, olá, carolina! É isso que chegamos no momento, porque eu acho que é isso. Eu tenho uma câmera. É nestas horas que me podes colocar o próximo t-shirt. Vamos colocar o próximo t-shirt, assim vai parecer tipo os carros da Amadora. Tipo, estás bem? Tipo, estás a tentar dormir. Toda a dano na tua rua passa, se não postares no Insta. Espera, quem tem a shotgun? Não sei. Eu? Tem shotgun? Não sei. Calma. As habilidades estão desativadas. Sim, estão estão. E mais nada, espada poda. Oh Beber, estou aqui. Quem é? Quem será? O sangue? O sangue? Alguém em cima da gente veio com sangue. Em cima da gente? Por que tu não foste lá em cima? Merda. Opa, quem foi esse que caiu? Foi eu, fui eu. Estava a ver se estava alguém lá em cima. Eu também sou um homem de saco, cara. Eu sou um homem de saco. Eu sou um homem de saco. Eu sou um homem de saco. Eu estou aqui com prosa, olha. Vai dar merda, vai. Eu tenho um... Madna, eu tenho um... Suss de você. Eu tenho um susto de Madna. O que, o que, o que? Eu tenho medo do Madna. Olha, está aqui... Esta bolsa de sangue já foi usada. A sério, mano. Está aqui uma bolsa de sangue já foi usada. Dá, dá, dá. Eu tenho 6%, 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 meu. Eu tenho coisas aqui no meu vento. Eu tenho 6%, meu. Eu também, eu também, olha. O que? Não, pera. O jogo só também tem graças. Não, não. Isto aqui são 5 câmeras. Isto aqui são 5... Carolina? Ok. Ok, boa. Ahn... Estou caminhando. Sim, sou, sou, sou. Eu estou vermelho, Carolina. Transforma, transforma, transforma-te. Transforma-te. Transforma-te, transforma-te. Transforma-te, transforma-te. Transforma-te, que liga no teu, que liga no teu, que liga no teu. Eles não sabem o que és tu, Carolina. Tu estás anonimado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Puta aranha boa da ficha. Tenta, 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 tipo, se uma pessoa estiver a fugir de ti, tu podes, tipo, cruzar, tipo, a teia e, tipo, puxar ela para ti. É claro que a gente vai se cuidar de mim. Ah, eu não gosto. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Ups. 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 Ah, eles são seg manageriales de novo. Eu posso dizer que eu fui virse bei letra em casa, elas são me enfermados. Já eram duas aranhas Já eram duas aranhas As aranhas Dá-me aí, dá-me aí, dá-me aí É o amigranha É o amigranha Dá-me aí Ok, vou fazer apanhar o rastreador O que? Tá mentindo, tá a dar frame O Alex está a dar frame Pessoal, vou lá, o Alex está a dar frame Meu, não, são duas pessoas a entrar em mim São duas pessoas a entrar em mim O que? Pera, 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 pera Eu, pernado, pernado e golfe Pera, 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 pera Ok, pera Pessoal, pera, vai-me matar, vai-me matar Deixa-me falar, deixa-me falar Meu, me voto, me voto Vota, vota, vota o que está atrás de ti Vota o que está atrás de ti Carina, vota o que está atrás de ti Carina, vota o que está atrás de ti Vota o que está atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Não é esse, não é esse Fosca-se Meu, são os dois São os dois, puto Antes, antes, sabes que são os dois, né Meu, a minha desculpa é que vocês estão dois a atirar em mim, caraças Estão nos infectados Vocês vão tentar dar frame Estou tentando dar frame logo com o melhor Ok, então podemos parar, né Olha, mas o Alex está O Alex está Pronto, é o Alex, é o Alex O Alex quer dar frame em mim O Alex quer dar frame em mim O Alex quer dar frame em mim Primo e voto, primo e voto Primo e voto Mano, é o Magna é a Carolina É o Magna é a Carolina Como é que é a Carolina? Ela só está fazendo sentido É o Magna é a Carolina Fazer isso pelo irmão também é mais atendido É o Magna é a Carolina É o Magna é a Carolina É o Magna é a Carolina Bem jogado Bem jogado Carolina Agora são matados Já está, as próximas a ir para votar neles, ok? Vai, 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 os altaria neles Temos que votar neles, Carolina É o Flávio que chove lá em cima E vai por essa gente Temos que votar neles O Flávio do Flávio do Flávio Boa! Área muito boa! A Tua Lançou Ah ok, o duplos é o duplos, ok Ok, Cauina, já sabes. Vem ter comigo. Vem ter comigo e é bom votar neles. É bom votar neles. É bom votar neles. Vota neles, vota neles, vota neles. Vota, 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 vota. Vota, vota. Cauina, esparem neles, esparem neles. Esparem neles, Cauina, vota. Vota, vota, vota. Ele não tem barra, já disse. Ok, podias ter usado a faca. Vamos lá, vamos lá.